Meu nome é Elisabeth, sou arquiteta, sou estudante do curso de Gestão em Turismo do Instituto Federal, moradora de campus há 16 anos e membro do Mercado em Foco. Desde março de 2020, devido ao afastamento social, o grupo colaborativo Mercado em Foco está se reunindo através da plataforma Teams, você sabia? Nossa intenção era continuar as atividades e desenvolver um plano de ação que colaborasse com as classes mais desassistidas por causa da pandemia do coronavírus. A princípio, nossas reuniões eram quinzenais, mas vimos que o momento era emergencial e tínhamos que agir rapidamente. Começamos, então, a nos reunir toda semana, sempre às segundas-feiras. Após pesquisas online e discussões, a ideia desenvolvida foi um site de apoio ao jordanense que comercializa produtos ou serviços na cidade. O Mercado em Foco realizou, então, uma parceria com o Sebrae para divulgação do pertinho de casa em Campos do Jordão. Além disso, os membros do grupo se mobilizaram para divulgar esse serviço em estabelecimento da cidade. Conseguimos cadastrar em torno de 60 pessoas. Nossa atividade atual é desenvolver conteúdos online apresentando os projetos do Mercado em Foco e seu envolvimento com o turismo local. Se quiser saber mais, acesse nossa homepage e participe de nossas reuniões mensais.